e é que lembra no primeiro episódio aqui nós já temos um escape e agora e o lápis é fácil que é diferente do outro mapa que é diferente pula 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 não uma agora tô no dois me espera não precisa de férias a gente tá de férias tô na parte 3 tô na parte 3 tô na parte 3 o armário é 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 a porta aberta oi é oi é oi pode quatro é oi é oi é oi é oi vou morrer ver oi é oi é oi não sou a baratas e paciência não vou passar por passar com a tuba de ventilação me pega você não me pega? eu vou me pega, por favor por favor é eu tô na parte 6 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 não te esconde acertei acertei morri você tá na parte clara tá na parte clara é primeiro esse aqui é desse lado aqui esse e agora não é esse, é do meio 2010 ou 2005 que eu lancei esse jogo, 2010 10 não! 2005! não sei se jogo cara porque? canção de ter 2005 Pessoal 2005 Desse lado Desse lado Vamos ver Esse negócio Tá nos perseguindo Todo dia Quem inventou esse mapa Tá achando que a gente é o parkour zero Não é para nós É o mestre do parkour Não é Não é Nós vamos morrer um monte aqui Não faz oito Não faz nove Que isso Ah negócio de Não Não é O de escola Escola amaldiçoada Isso aqui O que é fácil Não Que é o que ele quer Nenhum negócio aqui Para ser isso Galerinha vai demorar demais Eu vou morrer demais Eu vou sair da escola Eu tô na 1 Não é no armário Deve ser o banheiro Deve ser os armários Nós somos masculinos Nós somos masculinos Nós somos meninos É olha o braço, um rato ali Guilherme nossa, que nojo nossa, o Jovem quer speed como a bosta, não é speed esse daqui te empurra pra trás não, não empurra não pulei, ganhei, tchau me espera tô pegando tô na 15 agora nós estamos no banheiro certo banheiro masculino aqui é banheiro certo ei, negócio sei agora já é labirinto achei, mentira vai pra lá que eu vou pra cá é, não é daqui tá ok, é lá deixa eu ver deixa eu ver olha tá botando o hino vamos ver, só meio você tá pego agora é que não achei na onde? lembra, olha onde que eu tô lembra daquele lugar, é o de uma curva sabe esse lugar aqui? não, eu não consigo ai, é merda onde tá? não sei não, não é não é, não é não é, não é deixa eu tentar eu te escolhi eu te escolhi eu te escolhi eu te escolhi eu me escolhi eu sou alvo de uma gelada eu tô na fase de 16 também achei o que é claro é bem aqui ó sabe seu lugar você sabe perto daquele lugar de eu tô vendo tava mostrando pra vocês aqui eu tô na fase 17 não faz 17 só não diga pra seguir eu vou parar vou pra ver daqui a pouco pessoal é daqui a pouco eu vou parar a gravação tá eu vou acabar daqui a pouco pessoal é aqui não é que é um dois três e tchau eu terminei já é pessoal aqui vai ter um cortinho mas mas não precisa de um corte que eu vou parar tchau também tá doendo minha bunda eu terminei e como você foi fumar um labirinto e aí